Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e este aqui é mais um episódio de FIFA 15 no Modo Carreira com o nosso grandioso Messiano Remanaldo. Ou como vimos no final do último episódio, Gengivaldo. Porque ele tem uma gengiva que aquilo é uma coisa. E demos finalmente mais uma star para fazer skills, ou seja, agora somos um jogador 3-star skiller. Então já podemos fazer fintas, que era a coisa que não podíamos fazer antes. Ou podíamos, mas mal. E agora sim, já começamos a traçar aquele caminho do Messi e do Ronaldo. Por isso é que ele se chama Messiano Remanaldo. Vamos ver agora? Vamos. A nossa primeira partida de hoje vai ser contra o ADL Corcon. E, como vocês podem ver, já não somos mais betinhos do futebol. Já temos a t-shirt para fora dos calções, o que é sinal de classe. Olha! Bom corte. Aí está. Aí vai o Messiano a mostrar a sua classe. Oi? Não. Isto não é classe. Olha, falta. Ganhamos uma falta, é classe. Vamos lá. Remato do Messiano. É, é. Penalty. Obviamente. Então, tocam no homem, ele é feito cristal, parte. Penalty. É assim. Está escácio. Opa, está. Está escácio. Penaltys é que não está. Lado esquerdo. Vamos lá. Não falhas isso. Opa! Já está. Classe. Muita classe. Messiano Remanaldo. Já a fazer estragos. Vai morrer. Quando? Em 3, 2... Ah, não. Foi antes de tempo. Tem falecimento precoce. Olha agora ali. Olha agora. Não sabes aproveitar, pá. Olha. Se calhar até sabes. Não sabes, não. Não sabes aproveitar. Eu tenho aqui bolas que são dádivas de Deus. Percebes? E tu não aproveitas. E um de vocês tira... Soa não. Não chego lá. Bora tentar fazer uma coisa. Assim. Opa! Já foi! Já foi! Ah, que classe, meu Deus. E agora perdes a bola. Que falta dela. Final da primeira parte e já está a 1-0. Por quê? Porque o Remanaldo já está a espalhar classes. Foi penalti? Foi. Mas quem é que fez a jogada? Foi ele. Remanaldo. Vai lá, Remanaldo. Opa! Aí está a apanhar as bolas dos outros. Não essas bolas. Agora na desmarcação para mim. Na desmarca... Olha! Que lindo! Vês como tu às vezes sabes? Oi! Olha! Assim, olha. Ah, que bem jogado. Digam lá que eu não penso. Remata-me isso! Vocês são uma desilusão aqui, pá. Olha, então... Entrou o carniceiro para o meu lugar. Que tristeza, pá. O melhor jogador sai. Agora vocês deviam empatar. Só por causa das coisas. Faz o cruzamento. Ou o passo para o provêncio. Também pode ser. Agora tem que ser gol, pá. Muito bem, equipa. Vocês só jogam bem quando eu não estou. Mas não é pela minha falta de qualidade. É porque eu tenho demasiada classe para o resto da equipa. E eles ficam todos ofuscados e pensam... Porquê é que não estamos a jogar? Está aqui o Remanaldo. Pois é. Agora eu não estou. Eu não jogo melhor. Equipa. Se eu fosse uma carta, já era uma carta de ouro. Porque já tenho 75 de overall. Já estou a ficar um senhor jogador. Pequeno. Mas senhor. Real Zaragoza. Vamos jogar contra eles agora. Vamos lá, Remanaldo. Começar logo bem a partida. Olha, assim. Aí está, com uma finda. Aí vai ele. Vai arrematar já daqui. Opa! Foi um arremate na baliza. Não quero saber. Eu vou fazer um cruzamento agora. Para a área. Onde está? Ninguém para cabecear. Devia estar a Vera. Onde é que estava a Vera? Onde é que estava a Vera? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É bem, má. Epá, que excelente passo. Assim gosto da minha equipa. Assim vale a pena. Bora. Muito bem, Remanaldo. Vai, faz o passo para trás. Para o jogador. Que é? Eu acho que é a Vera. Vai, chuta, chuta. Onde é que tu foste arranjar esses pés? Passa aqui. Estava quase. Mas vai lá tirar. Olha, penalti. Senhor árbitro. Senhor árbitro. Remanaldo, vai estar já daqui. Não vai. Olha, se calhar vai. Não, Vera. Oh, Vera. Pá. Vamos lá tirar esta bola. Muito bem. Não. Não sabes dominar-me por carido uma bola, Vera. Vamos. Muito bem. Boa simulação. Remate, Remanaldo. Não rezes. Não vai valer de nada. Isso. Passa-me aqui a bola. Muito bem. Agora passa na desmarcação. Vera, aproveita-me isso, Vera. Aproveita isso, Vera. Tu nunca aproveitas nada. Vamos, Remanaldo. Vamos, Remanaldo. Vamos. Que pontaria é essa? O que é que se passa contigo hoje, Remanaldo? É, é o P. Ah, está-me a ver mentiroso. Passa a bola. Passa a bola. Rápido. Rápido que ainda há esperança. Não há. Ainda. Não há. Não há esperança. Tu contra o Tenerife. Tens que mostrar aquilo que vales, Remanaldo. Estás a jogar muito mal hoje. Agora vou devolver. Mas para o meio. Muito bem. Remata. Não. Olha. Eu disse não. Será que não ouviste, Vera? Porquê que és sempre tu? Porquê que tu existes? Não faz mal. Eu vou lá apanhar. Vou fazer fintas. Vou sozinho. Vou rematar porque não confio na Vera. E... É penalti? Não é penalti. E a bola é de quem? É nossa ou é deles? Ainda por cima a bola é deles. Estão a ver porquê que eu não confio na Vera? Não devolvam para o Remanaldo ainda. Não devolvam. Devolvam agora. Devolvam agora. Muito bem. Vai, Remanaldo. 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 Não, é nossa, é nossa, é nossa. Da cá, da cá. Vai, 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 vai. Bateu na Vera? É impressão minha ou bateu na Vera? Eu tenho quase certeza que bateu na Vera. Bateu na Vera. Não bateu? Vocês viram. Bateu na Vera. O pé da Vera, não é? É sempre culpa da Vera. Passa no Messiano. Passa no... Exatamente. Que bem agora. Bora. Isso. Oh, meu Deus. Assim, sim. Assim, sim, Messiano. Rematem-me isso. Oi. Bom autogolo. Não foi gol teu? Não foi gol teu, Vera. Não estejas aí a festejar como se o mérito fosse todo teu, porque não é. Foi um autogolo, ok? Agora vou marcar gol. Agora vou marcar gol. Agora... Ganhei um cabeceamento? Ganhei um cabeceamento. Oh, meu Deus. Isso. Bem passado. Vai, Remanaldo. É a tua oportunidade. É a tua oportunidade. Tu desperdiças tudo. A única partida onde ganhámos por mérito foi a primeira e foi por causa de um penalti. Vamos fazer mais uma. Isto é o recreativo do Elva. Nem consigo ler. É, recreativo. Eu o devolvo. Com carinho. Devolvo-me a mim. Oi. O que é que tu fizeste ali, Remanaldo? Isto tinha que ser golo. Tirei. Tirei, sim, senhor. Bora, Remanaldo. É agora. Faz o passo. Isso. Agora devolve-me. Eu disse que era para devolveres. Eu já sei que tu não vales nada, Vera. Não continuas a insistir. Continua a ser minha. Deixa-me cruzar. Isso. Remata agora. Ó, ver... Olha. Pera, pera, pera. Que ainda pode ser. Porquê que não remataste logo? Porquê que foi essa bufa? O guarda-redes dele chama-se só três. É a quantidade de golos que nós não vamos marcar. Olha. Isso. Bem olhado. Bem olhado. Agora sim. Yes. Finalmente um golo. Ah, eu pensava que ele se tinha lesionado. Não, eu vestido do costume. Levaram-me no amarelo? O que é que eu fiz? Agora quero ver. Não, agora quero ver. O que é que eu fiz? Isso foi falta aonde? Estávamos a dançar corridinho. Ele foi ao chão. Olha. Chafordou na relva. O culpa é minha. Ele é que quis. Querem expulsar o melhor jogador à força toda. Isto é uma tristeza. Bem jogado. Não, agora foi bem jogado. Ui. E agora lá vou eu. Lá vai o Reinaldo. Sozinho. O que é que ele vai fazer? Vai arrematar. Gol. Às tantas, é possível marcar três. E morrer três vezes. Sim, sim. Assim é uma equipa. Assim gosto. Assim gosto. Isto sim dá gosto. Uma equipa que joga toda em conjunto. E são todos amigos. E é a trick do Reinaldo. Eu disse. Ele disse que era só três. Não disse? Então são três. Primeiro é a trick na carreira do Reinaldo. E acabou a partida com o é a trick do Messiano Reinaldo. Normalíssimo. Palminhas. Palminhas para ti. Conseguiste fazer alguma coisa em condições? Na quarta partida. Na quarta. Lá as palmas. Se jogares bem Messiano, se calhar no final de partida até as mereces. Aí está Messiano Reinaldo, a estrela da companhia. Vai a correr. Faz fintas. Passa pelos jogadores todos. Ainda só passou por umas. Já estamos aqui a prever o futuro. Aí está ele a passar por mais um. A fazer o passo para a Vera. O que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Não faz isso. Vê, Vera. Vê, vê, Vera. Não faz isso. Olha um cruzamento. Ninguém. Nossa. Não foi falta. Senhor árbitro. O que é que é um jogador com menos uma perna? Continua a ser um jogador. E agora passa aqui. Boa. É penalti. É penalti. Senhor árbitro. Senhor árbitro. Você foi comprado. Você foi comprado. Quanta fruta foi? Quanta fruta foi? Um cacho de bananas e duas laranjas. De certeza. Esta primeira parte foi aborrecida. Mas ainda há pouco, a segunda parte também foi a melhor. Até soltei um gafanhoto agora. Exatamente. Vamos lá. Corre. Corre, Emanaldo. Corre. Corre. Mata-de aí. Era assim. O estádio vibra com emoção de ver os dois a jogar. Com paixão. Penalti. Eu fui varrido, senhor árbitro. Está limpinho. Passem lá o algodão que não engana. Não. Ai. Sangue frio. Sangue frio de um craque, pá. A tirar de calcanhar para um sítio onde podia estar um adversário e marcar um golo. Anda aqui eu a correr que nem um cão para o bem desta equipe e mais ninguém corre. E ainda vamos sofrer. Eu não percebi que corte foi. Ainda vamos conseguir. Oh. É nossa. É nossa. Vai, Emanaldo. Vai, Emanaldo. Não. 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 Ali era falta. Ali era falta. Nem que fosse falta de jeito. Pelo menos marcava uma coisinha qualquer, senhor árbitro. Eu ia terminar o episódio, mas não vou. Vamos jogar contra o Atlético de Madrid. Para a taça. Agora sim. Vamos ter que espalhar a classe, ouviste? Ouviste? Ah, Emanaldo. Não acuses a pressão. Isto é simples. É. Olha. Exatamente. Perder a bola é simples. Já foste. Já foste. Já foste. Já foste ao black. Já f... Não foste. Espera. Dá aqui. Não era assim. Mas às tantas também vai resultar. Então não resulta. Olha o Emanaldo todo maluco. Olha o Emanaldo todo maluco. Olha o homem todo maluco. Um gol ao Atlético. Falece. Eu agora dou-te permissão para falecer. Depois de ouvires melhor as pessoas a baterem palmas para ti. Falece agora. Faleceu. Lá vamos nós, Messiano. Vai, Messiano. Ei. Deixe-me olhar esses remates, homem. Por favor, tirem-me isso. Ai, que eu tenho que dar um arrepio na espinha. Não estou a gostar. Não estou a gostar. Eu disse que não estava a gostar. Mas ninguém me ouviu. Que boa recepção para acabar esta primeira parte. Foi ótima. Foi do jeito que bateu-me no queixo. Epá, este Messiano, quando quer, faz coisas. E perde bolas. Também. Felizmente não perde aquelas duas, não é? Faria um obsequio de me passar a bola, se faz favor. Só mesmo... Pronto. Naquela. Olha que bem. Agora sim. Não, agora sim. Agora tem que ser qualquer coisa. Agora tem que ser qualquer coi... Não posso, não pode. Ok, 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 ok. Boa! É agora! É agora, Messiano! Tu reforma-te, por favor. Olha aqui. Olha. Se calhar ainda vamos ter mais uma oportunidade. Se calhar ainda vamos ter mais uma. Remata! Oh, não! 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 Não. Bem, para estar igual com o Atlético de Madrid não é mau. O problema é que isto é um jogo para a taça. Portanto, eu acho que não pode terminar assim. Acho. Ou se calhar pode. Se calhar pode. E a Elsa agora fica daquele lado. Porque ela é chata e vamos abandoná-la de uma vez por todas. Ou será que... Adeus. Ok. Eu vou guardar essa frase na minha memória. Eu vou guardar essa frase na minha memória.